Essas vacinas não poderão ser comercializadas, então elas só poderão ser utilizadas, a gente chama esse tipo de uso de uso institucional, ou seja, elas só poderão ser destinadas a programas de governo, programas específicos, para que se possa então ter um controle e para que esteja muito claro que isso não é um registro e, portanto, é uma autorização de uso emergencial com foco muito específico num programa de vacinação.